Terço da libertação, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. 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 Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. 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 Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus cura-me, 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 Jesus cura-me Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.